Ela tá sempre em cima do lance e traz tudo pra você. Então, falou, tá falado. Não é verdade, Natália Soares? Até lá. O menor de 16 anos se armou contra o padrasto, mas acabou pego pela polícia militar no Varjão. Como é que vocês chegaram até esse adolescente, sargento? Nós estávamos patrulhando o setor de chacra do Varjão. Quando avistamos duas pessoas e um chevette, que ao avistar a viatura empreendeu fuga. Em seguida, nós abordamos o veículo, onde percebemos que pouco antes da abordagem, o Carona jogou uma arma pela janela. Que esse Carona, na verdade, era uma menina? Essa Carona era a namorada do garoto de 16 anos, que assumiu ser o proprietário do veículo e também o proprietário da arma. Qual arma que era? Era uma espingarda caseira, aquelas de chumbo que carrega pelo cano. E ele disse por que ele estava armado? Bom, segundo ele, havia tido uma discussão com o padrasto e era para se defender. Ou seja, queria meter chumbo no padrasto? Eu ia entender que resolveria no chumbo. O que chama também a atenção é que este adolescente, ele estava dirigindo um carro, tem 16 anos, ele disse que o veículo é dele mesmo. Segundo ele, é mecânico e conseguiu o veículo com os próprios proventos. O veículo foi apreendido junto ao depósito do Detran e o casal apresentado a DCA. Só que eles são figurinhas carimbadas da polícia. Sim, sem dúvida. O garoto tinha cinco passagens e a menina quatro passagens pela DCA. Ele tinha passagens pelo quê? Roubo, furto? Furto, lesão corporal e uso de substância entorpecente. E ela? Furto, roubo, lesão corporal e a outra nós não conseguimos apurar. Ou seja, é um casalzinho que fica aí no mundo do crime e que não tem nada a perder, até mesmo por serem menores, né? Sem dúvida. Infelizmente, nós estamos enxugando gelo. Tá aí o trabalho de Etop 44, que conseguiu pegar essa dupla aí que estava armada com uma espingarda de fabricação caseira. DF Alerta. Falou, tá falado. 105 anos semelhante. 10 anos semelhante. E aí 10 anos semelhante.